No Sertão Dos caminhos boiadeiros Capazes de boas-vindas Saudando alvos forasteiros Outros dizeres contendo Convida-te nos letreiros Outros dizeres contendo Convida-te nos letreiros Um louco todo a voz vibrando A língua fecha conclama O silêncio dos parentes E em seguida declama A oração dos vaqueiros Pedindo saúde e fama A oração dos vaqueiros Pedindo saúde e fama Ê, vida de vaqueiro Ê, é cavalo e é boiada Ê, vida de vaqueiro É final de semana Encontrar com os amigos lá na vaquejada Ê, vida de vaqueiro Ê, é cavalo e é boiada Ê, vida de vaqueiro É final de semana Encontrar com os amigos lá na vaquejada Esse é Cláudio Rios O vaqueiro do forró Depois da mesa Acabar com os amigos lá na vaqueiro